Técnicas e dicas de barbear clássico A arte de barbear é uma habilidade antiga e respeitada que tem sido passada de geração em geração por muitos anos. É uma combinação de técnicas e ferramentas que produzem o resultado perfeito e personalizado para cada um de nós. Normalmente, o barbeiro é o artista responsável por criar a barba perfeita para cada um de nós, levando em consideração a preferência de cada um e a sua aparência em geral. Hoje em dia, vemos muitas mais pessoas a ir ao barbeiro para cortar as suas barbas e para tratar as suas próprias barbas, mas também vemos cada vez mais pessoas a cortarem a sua própria barba em casa. Vou me manter pela parte de cortar a barba. Como podem ver, eu não uso barba e vou falar de alguns aspectos que acho importantes na arte de barbear. Não esquecer que o barbear clássico com Safety Razer é uma técnica antiga que requer habilidade e destreza. A Safety Razer é uma ferramenta versátil e eficiente que pode ser usada para cortar tanto os pelos mais curtos como os mais longos, além de remover o pelo de forma bastante eficaz. É importante lembrar que a técnica de barbear com Safety Razer te requer prática e paciência para te tornares hábil e ser segura e prazerosa ao mesmo tempo. A seguir, vou falar de algumas dicas que te poderão ajudar a alcançar o melhor resultado possível com uma Safety Razer. Capítulo 1. Conhecer o pelo e a pele de cada um Vejo muita gente a queixar-se que tem pele sensível e acredito que a maior parte deles não tem e consegue usar uma Safety Razer de forma normalíssima e diariamente sem qualquer tipo de problema. Poderá ser necessária habituação porque a nossa pele não está habituada às agressões das lâminas de barbear, principalmente das dobleiras. Antes de mais, temos de estudar o crescimento do pelo na nossa pele. É extremamente importante verificar este ponto porque podemos pensar que estamos a cortar o pelo a favor do seu crescimento e estamos a fazer exatamente o contrário. E depois aparece a irritação e dizemos que temos pele sensível. Acho que podemos fazer isso com o pelo com 2 ou 3 dias de crescimento. Assim, o pelo não está grande o suficiente para atrapalhar o processo e também não está pequeno o suficiente para se conseguir entender bem para quem não estiver dentro do assunto. Podemos até tirar uma foto assim pertinho da pele que se consegue ver o sentido de crescimento do pelo. Por exemplo, eu se passar aqui o dedo, noto o pelo. Mas se passar assim, noto o pelo parece mais forte. Quer dizer que o pelo está a crescer neste sentido. Ao início, eu devo começar a cortar o pelo de cima para baixo. Aqui, aqui, exatamente, eu tenho o pelo da mesma forma. Mas não somos todos iguais. Aqui, eu noto o pelo mais forte assim do que assim. Quer dizer que o meu pelo nesta zona nasce assim. E eu devo primeiro, então, fazer um corte assim até aqui. E aqui fazer assim primeiro. Até acho que nos primeiros tempos podemos apenas fazer uma passagem a favor do pelo. E ao longo do tempo começar a fazer passagens contra o pelo ou através. Fazer um corte assim ou assim. É frequente. Em algumas zonas temos o pelo que cresce em várias direções até. E aí temos de estar como nos sentimos melhor a cortar o pelo. Porque não vamos andar com a máquina a fazer isto. Vou fazer um corte assim e eu só tenho que ver como é que a nossa pele reage a um corte a favor, oblíquo, ao contrário. Temos de estudar a forma como nos sentimos melhor. Capítulo 2. Preparação da pele. Antes de começar a barbear, é importante preparar a pele para obter um melhor resultado. Isso inclui o uso de um sabonete de barbear ou um produto pré-barba para suavizar os pelos. Além de aplicar um creme ou um sabão ao gosto de cada um de nós. Devemos escolher. Este creme e este sabão vão ajudar a lubrificar a pele e a proteger a pele durante o processo de barbear. Devemos também escolher um creme ou sabão de barbear ao nosso gosto. Que crie uma espuma do nosso agrado. Nem muito forte, nem muito fina. A espuma não deve ter bolhejar. É muito importante isto. É sinal ao ter bolhejar que tem pouco produto ou muita água. E deve ser brilhante e consistente. Não deve ser uma espuma muito líquida. Só até escorre tudo. E quer dizer que tem água a mais. E não vamos tirar o melhor partido do produto. Uns gostam de uma espuma mais espessa. Outros de uma espuma mais fina um bocadinho. Mas isso é um gosto pessoal. Desde que não se caia no exagero ter a espuma a escorrer por aqui abaixo. A pele de barbear está limpa e sem gorduras. Porque elas irão atrapalhar no momento de fazer a espuma. Muitas vezes até lavo a pele com sabonete de glicerina. Ou até mesmo com uma loção de amamelis. Como por exemplo o Itchazel de TFS. Que é um produto muito bom e barato. Lavo a cara, seco-a e só depois vou passar o sabão de barbear e começar a fazer a espuma. Capítulo 3. Usar um pincel de barbear. Na minha opinião, um pincel de barbear é o utensílio mais importante do barbear a par do sabão ou do creme. Mais importante que o utensílio que se usa para cortar. Como por exemplo uma safety razor. Ou uma safety razor. Mais importante que a safety razor. Ou o utensílio, ou uma multiláminas, ou uma navalha, ou o que for. Devemos usar sempre pincel e sabão. Então, o ato de passar o pincel na pele junto com o creme ou com o sabão de barbear, para mim, é o suficiente para preparar a pele para a lâmina. Eu só lavo a cara para tirar gorduras. Não uso pré-barbas. Não são nenhuma mais-valia para mim. Eu acho que é bastante mais importante usar um pincel de barbear. E existem imensos pincéis de barbear com muitos tipos de pelos diferentes e para os diversos preços também. E para os gostos de cada um. Pincéis com cabozinho acrílico de cerda, por exemplo. Uma cerda suína. Um pincel de cabo de madeira e também existe com acrílico. Este aqui é um pincel de texugo duas bandas. Depois temos aqui uma mistura de texugo com cerda. Temos aqui um pincel com pelo de cavalo. E temos também os sintéticos, que estão muito na moda. E há gostos para tudo. Há gente que gosta deles todos. Outros só gostam de pelos sintéticos. Outros só de cerdas. Vai do gosto de cada um. O importante para mim é usar um pincel que não nos magou na cara. Os pincéis de texugo tipo puro são os pincéis que tendencialmente picam muito a cara. Se não gostarem dessa experiência de esfoliação, evitem-nos. Devemos também escolher no início um pincel macio. Que não pique na pele, como eu estava a dizer. E que não seja nem muito pequeno, nem muito grande. Se for um pincel muito pequenino, vocês têm que estar sempre a carregar o pincel no sabão. E nunca vão estar a separar um bocadinho de espuma. Não guarda espuma nenhuma aqui dentro. Se for um pincel muito grande, vão carregar demasiado e no final vai muita espuma para o lixo. É uma coisa que vão-se aperceber ao longo do tempo qual será o vosso pincel favorito. Um pincel mais áspero pode ferir a nossa pele por não estar habituado a isso. Mesmo um pincel de texugo, ao início, pode ser um bocadinho áspero. Os pincéis de cerda, ao início, também são um bocadinho ásperos. Se quisermos evitar isso, podemos, é, com um pincel de cerda, as primeiras vezes, fazer umas espumas na mão, lavá-lo, secar. Espuma na mão, lavar, secar. Fazermos isso, que assim vamos suavizar o pincel. Terem atenção à pressão exercida com o pincel na pele. Não deberá ser muita para o pincel não espalmar. E assim, usarmos de forma mais eficiente apenas as pontas do pincel. A suavidade está aqui. Não está aqui. Se fizermos isto, reparem, a hora dele está seco, não vamos aproveitar o melhor do pincel, que são as pontas. Devemos ter controle na nossa mão para fazermos só isto ou isto. Movimentos circulares ou movimentos de pintor. Apenas com as pontas do pincel, que é aqui que está a sua essência. Os pincéis de cerda naturais, com o tempo, vão amaciando e ficando bastante mais confortáveis. E isso vocês vão poder ver ao longo do tempo. Capítulo 4 Como escolher a lâmina de barbear? Uma lâmina afiada é essencial para um barbear suave e eficiente. Certifica-te que a lâmina está em bom estado e sem defeitos visíveis no gume, antes de começares a barbear. Ou, se necessário, usar uma lâmina nova. Às vezes acontece, lâminas novas virem com um pequeno defeito. E um só passa a lâmina na cara e arranha a pele. Descartem uma lâmina dessas. Elas são tão baratas, não vale a pena o sacrifício de ter a pele massacrada. Com o tempo, vais te aperceber do que vais gostar mais de umas lâminas do que de outras. As lâminas são um assunto tão pessoal que nos adoram e outros testam. Usa a que for melhor para ti. Acho que deves começar uma lâmina que quase todos falem bem. Terás muito mais hipóteses que essa lâmina seja uma boa lâmina para ti. Por exemplo, as BIC. Uns amam, outros detestam. Não te aconselho ir para uma lâmina destas. Se toda a gente te diz muito bem, por exemplo, da Gillette Silver Glow, compra umas essas e experimentas. Terás muito mais hipóteses de ter uma lâmina boa para ti. E lembra-te que nem sempre as mais afiadas ou as mais caras são as melhores. Com o tempo, irás aprender isso. Capítulo 5 Tipos de movimentos com Safety Razer E como manter a pressão suave e constante E os movimentos suaves e precisos É importante aplicar uma pressão suave e constante na pele durante todo o escanhoado. Passando primariamente a Safety Razer na direção do crescimento dos pelos, como já tinha falado atrás. Vamos lá ver. Se o pelo cresce assim, eu quando não estou habituado, não vou passar assim. Não. Primeiro, a favor do pelo. Aqui o meu pelo cresce assim e eu passo assim. Sempre assegurar a máquina firmemente, sem pressão. Evitar pressão excessiva, pois isso pode levar a cortes e irritações na pele, como já tinha falado. Ou seja, não vou fazer isto. Ou seja, não vou fazer isto. Segurar. Terem atenção a pressão, a menos que também possa ser prejudicial. Ou seja, a pressão, não vou aqui fazer muita força e aqui pouco. Mas também não vou deixar a máquina andar sozinha a saltar. Para evitar cortes e irritações, é importante fazer movimentos suaves e precisos. Não vou fazer isto. Não vou fazer isto. Movimento suave. Assim. Isto leva a um corte e manter sempre o ângulo da máquina. Não andar aqui a variar assim. Deves-te concentrar primeiro num bocado de pelo de cada vez e manter a safety razor na mesma direção durante todo o movimento. Isto caso o pelo cresça todo na mesma direção. Mais uma vez neste lado. Faço isto. Sempre na mesma direção sem evitar movimentos bruscos e diferenças na variação de ângulo. Ao início podes começar por passar a safety razor apenas no sentido do crescimento do pelo. Como já tinha falado há um bocado. E depois com a habitação começas a fazer uma passagem lateral e finalmente com o tempo podes começar a fazer passagens quanto ao crescimento do pelo. Ao início eu aconselhava só no crescimento do pelo. Por exemplo aqui. Se o pelo cresce assim. Sempre no crescimento do pelo. Sempre assim. Só isso. Aqui o pelo nasce assim. Faz assim. Aqui nasce ao contrário. Faz assim. Aqui nasceu assim. Faz assim. Vês? Nem que tenhas de fazer uma passagem e saboas a pele outra vez. A outra passagem. Apenas a favor. Depois mais para a frente podes começar a fazer. A favor. E pá. Ainda não mudou muito bem com o contra pelo. Faz uma passagem não lateral assim. Mas lateral um bocadinho para cima. Começa assim. Vês? Começa a ir um bocadinho a contra pelo. E vais habituando a pele. A agressão da lámina a contra pelo. É normal que no dia a seguir até nem consigas usar. Mas passado pouquíssimo tempo vais conseguir. Com o tempo vais deixar de pensar nestes movimentos todos. Porque isto passa a ser um movimento automático para ti. Lembra-te que a tua pele também se vai habituar a levar com a agressão deste tipo de lámina. E tens de dar tempo para conseguires cortar a barba diariamente desta forma. Comigo também aconteceu isso. Eu não comecei a cortar a barba. Fazer uma passagem a favor do pelo e contra o pelo. Logo nas primeiras vezes demorou algum tempo. A pele custou a habituar-se. Hoje em dia consigo facilmente fazer os canhoados diariamente com este tipo de máquina e lámina. Capítulo 6. Ângulo de corte. Normalmente o ângulo de corte usa-se entre os 30 e os 45 graus. Dependendo da máquina e do gosto de cada um. Normalmente as máquinas têm uma variaçãozinha. Em que eu não sou obrigado a cortar por exemplo sempre neste ângulo. Eu posso variar um bocadinho que ela corta mais ou menos um bocadinho. Depois temos máquinas em que o ângulo é praticamente automático. E quase que aleatório. No caso da Jensen. Pelo que usei. Se variar o ângulo ela apenas não corta. Outra dica que posso dar. É como podemos posicionar a máquina em relação à pele. Pense que quase todos nós encostamos a cabeça da safety razor. E depois vamos fechando o ângulo. Estou a fechar este ângulo aqui. Até notar que faço isto e começo a passar a ver. Ah é este ângulo. E continuo aqui. Eu acho que depois de ler num fórum. É até ter alguma razão. Por que não usarmos a guarda da máquina para ajudar a esticar a pele. Em vez de fazermos isto. E estamos a fazer assim. Podemos fazer isto na mesma. Mas usar a guarda da máquina para esticar a pele. Em vez de posicionarmos a máquina assim. Podemos usar a guarda da máquina para esticar a pele. Podemos fazer isto. Mas ao mesmo tempo podemos usar isto. Fazer aqui um bocadinho de pressão com a guarda. E rodarmos a ver quando é começar a fazer. A cortar. Porque quando começar a cortar. Só temos que manter aquele ângulo. Em vez de fazer isto. E assim. Fazemos exatamente assim. A pele mais paralela à máquina. Fazemos isto. Assim a guarda está sempre a esticar a pele. Abaixo do que vai ser cortado. Ou seja. É como se estivesse a fazer isto. Ou assim. E sempre cortar. Eu tenho tentado fazer isto. E tenho me dado super bem com isto. Acho que está um ponto muito bem visto. E vamos lá. Tentar testar. Esta parte de usarmos a guarda. Para esticar a pele. Reparem. Eu estou a esticar. Reparem aqui a pele a mexer. E não estou a cortar. Estou com a guarda da máquina. E. Sempre sem fazer pressão. Para não nos magoarmos. Capítulo 7. Finalizar o escanhoado. Depois de concluirmos a barbear. É importante enxaguar a pele. Eu prefiro enxaguar a pele com água fria. E só vejo necessidade de usar água morna. Nos dias mesmo muito frios no inverno. E acredito que seja até por não usar hidratantes para a pele. E ela estar mais seca que o que deveria. Por causa das agressões do tempo mais frio. Mas como tenho pele que tem com tendência oleosa. Evito usar hidratantes. Embora saiba que existem hidratantes para peles oleosas. Em seguida vamos passar por exemplo. Uma pedra úmida de boa qualidade. E eu aconselho a da antiga barbeira do bairro. A da Osma por exemplo. Porque são pedras naturais. E não são pedras que deixam o sabor mau nos lábios. Como por exemplo a 444. É uma pedra altamente durável. As 444 são pedras precipitadas quimicamente. E não são grande coisa. As gastam muito rápido. E tem um sabor horrível. E extremamente desagradáveis na pele. De tão fortes que são. De seguida podemos usar um aftershave. Com ou sem álcool. Este aqui por acaso tem álcool. E um bálsamo. E ou um bálsamo. Tanto faz. E por que não. Os dois produtos. É ao gosto de cada um. E usar o bálsamo antes ou depois. Fica ao gosto de cada um. A arte de barbear. É uma habilidade valiosa. Que requer dedicação e prática constante. Quando realizada corretamente. O barbear clássico ou safety razor. Pode produzir resultados incríveis. Que deixam o homem com uma aparência confiante. E refinada. Com prática e paciência. É possível tornar-se hábil. Na técnica barbear. Com uma safety razor. Vamos todos tentar. Passar o ato de barbear. De um fardo. Ou obrigação. Para uma prática prazerosa. E um momento relaxante. Que todos nós merecemos. Obrigado por terem visto. Até a próxima. Tchau. Tchau.